Olha, forte temporal causa estragos na cidade de Paulistana. E nós vamos mostrar agora pra vocês com exclusividade no Pedrosa News, com o repórter do sertão, Chico Pedrosa. Venha comigo! Na Avenida Marechal Deodoro, no centro da cidade, duas árvores foram retiradas pela Prefeitura Municipal de Paulistana após as chuvas. Estou aqui na rua Firmino Caraibano, onde, nesta última quarta-feira, uma forte chuva invadiu a casa da senhora Francilene. E nós vamos falar com ela agora sobre esse acontecimento. Senhora Francilene, como foi que aconteceu esse caso da sua casa ser invadida pela enxurrada, a chuva que deu quarta-feira? Eu estava dentro de casa, quando eu vi uma coisa que caiu forte lá no muro, né? Quando eu saí, era o muro que tinha caído, e quando eu olhei a água, já estava vadindo a casa toda. Então, pelo muro e pelo terreno vazio que tem. Então, eu queria que alguém me ajudasse e ver o que pode fazer por mim, porque eu tenho que sair, porque eu estou com medo da casa cair. E a senhora perdeu todos os móveis? Qual foi o prejuízo que a senhora teve? Não vai mais prestar, tem cama que não vai prestar, vou ter que jogar fora. Então, mas eu estando viva, para mim, está bom demais. Foi um prejuízo grande? As coisas de comer, carregou tudo um pouco. Coisa de limpeza, um monte de coisa. Roupa minha que tinha, carregou tudo. Então, a metade carregou, tinha nas gavetas do guarda-roupa embaixo. Fora as coisas que eu não sei ainda o que carregou. Por quê? Que eu não tive como olhar ainda, não estou com cabeça para olhar tudo. Hoje é que eu comecei a olhar, mas eu vi que foi um monte de prejuízo meu. Fazer o quê? Coisa de Deus, né? Então, vamos olhar agora, vamos na casa da senhora Francilene, para a gente poder mostrar para vocês como ficou a casa após a chuva de quarta-feira. A gente poder mostrar para vocês como ficou a casa após a chuva de quarta-feira. A gente poder mostrar para vocês como ficou a casa após a chuva de quarta-feira. Estou na rua Walter Cavalcante de Amorim, onde uma residência caiu durante a chuva desta última quarta-feira. Nessa residência mora um adolescente sozinho e ele acabou de nos relatar como aconteceu. No momento da chuva, ele não estava na residência. E nós vamos mostrar agora para vocês como ficou a casa após a chuva. Ele tem 17 anos e estuda o curso de agropecuária no Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. No momento da chuva, ele estava no Instituto. A irmã, Jane Clécia, de 20 anos, estava na casa da vizinha e viu tudo acontecer. Após a casa desabar, Jefferson foi morar na casa de um amigo. E aí Música